Imitações cantando hoje é um novo dia Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos É só querer prazer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou a ver Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, quem vier Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou Nesses novos dias as alegrias serão de todos É só querer Todos nossos sonhos serão verdade O futuro já começou a ver Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier A festa é sua, hoje a festa é nossa É de quem quiser, de quem vier Do Romarinho Quai, seu app de vídeos curtos